Você sabe qual foi o político brasileiro que conseguiu arrecadar mais de 3 milhões de reais nas últimas eleições dos seus eleitores e pegou esse dinheiro de financiamento coletivo para financiar a própria campanha e conseguiu se eleger? Você sabe quem foi o político brasileiro? Eu vou te contar ainda neste episódio. Fique comigo até o final e descubra como financiar sua campanha. Olá, ouvintes do podcast Media Training. Olá, minha cara ouvinte. Tudo bem? Hoje vamos mergulhar em um tópico extremamente interessante. Para os futuros líderes das nossas cidades. As campanhas de financiamento coletivo, também conhecidas como crowdfunding, em inglês. Mas vamos focar aqui no financiamento coletivo. Voltadas para pré-candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024. Temos mais de um ano para as eleições e daqui a um ano já estaremos em período eleitoral a todo vapor, já com os candidatos definidos e tudo mais. Então esse é o momento de começar o seu financiamento coletivo. Vamos explorar como essas plataformas podem ser usadas para arrecadar fundos de maneira que isso funcione para você e que seja também uma maneira transparente. Porque a legislação brasileira permite que você possa pedir um pix para os seus eleitores e eles podem financiar a sua campanha. É legal, tem plataforma na internet que faz isso tudo automaticamente. E eu estou aqui para revelar para você não só como fazer isso, mas também porque essa pode ser uma excelente estratégia. Principalmente para alguns tipos de homens e mulheres da política, tipos que estão muito comprometidos em fazer uma campanha transparente e de autoengajamento com os seus eleitores. É preciso gostar de dar satisfação aos outros para sair pedindo dinheiro por aí para financiar sua campanha. Primeiramente, é importante entender que o financiamento coletivo tem se tornado uma ferramenta cada vez mais poderosa para arrecadação de recursos em campanhas eleitorais. Mas, a pergunta é, como os pré-candidatos podem utilizar essa abordagem de forma estratégica? Minha dica para criar campanhas eficazes e transparentes incluem, primeiro, definir metas de arrecadação realistas. Segundo, explicar claramente como os fundos serão utilizados. Terceiro, manter uma comunicação constante com os doadores, compartilhando atualizações sobre a campanha e suas propostas. Repare que para sair pedindo dinheiro aos outros você tem que ter propostas. Além disso, é crucial escolher as plataformas certas para o financiamento coletivo. Essa é a parte importante. Plataformas populares como Cidadão Participativo e Voto Transparente tem ganhado destaque proporcionando uma interface amigável, tanto para os pré-candidatos quanto para os doadores. Se você quer saber mais sobre a plataforma Cidadão Participativo e sobre a plataforma Voto Transparente, deixe uma mensagem aqui embaixo, um comentário, escrito apenas financiamento, que aí eu vou saber o que você quer e vou entrar em contato contigo diretamente e te mando os links e mais informações de como você pode acessar essas plataformas. Se você precisar de ajuda, eu posso também criar toda a campanha de financiamento coletivo que você quer usar e precisa usar. Para usar essas plataformas, os pré-candidatos devem criar perfis atraentes com fotos, vídeos e descrições envolventes das suas propostas e visões para a cidade. Percebe que você tem que criar um produto, o produto é o candidato, o candidato, suas ideias com fotos, vídeos, descrições, propostas, visões de futuro, promessas, aquilo que você já fez, aquilo que você está fazendo e aquilo que você pretende fazer. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, outro ponto a ser considerado é a definição das recompensas para os doadores. Essas recompensas podem variar desde agradecimentos públicos até convites para eventos exclusivos. É uma maneira de mostrar gratidão pelo apoio e incentivar mais doações. Tipo assim, você pode dizer que todos os doadores terão direito a um jantar que será oferecido como evento de campanha. E aí todos serão homenageados e tal. Pode ser um jantar, pode ser um almoço, pode ser uma feijoada, pode ser um churrasco, pode ser uma coisa dessas aí. Um evento, pode ser um culto, pode ser o que você quiser fazer, entendeu? Um evento religioso, uma caminhada, uma coisa assim, entendeu? É uma ideia de que as pessoas se sintam especiais, né? Elas vão receber uma recompensa por doarem aqueles valores que doaram. Lembrem-se, lembrem-se, todos vocês, todas vocês que estão me ouvindo agora, de que a transparência é fundamental em todo esse processo. E o que é transparência? Transparência é você deixar que todo mundo veja, manter registros detalhados dos gastos e demonstrar como cada centavo foi utilizado, né? Isso contribui para a confiança dos eleitores e doadores. Então, quanto mais transparente você for com os gastos, mais doadores virão, mais as pessoas irão doar. Quanto melhores forem as recompensas, né? E aí você tem que entender quem é o seu eleitor potencial e oferecer uma recompensa que as pessoas queiram, né? Dentro da legislação, perceba. Olha, você já percebeu, né? As campanhas de financiamento coletivo são uma ferramenta valiosa para os pré-candidatos nas eleições municipais de 2024. Principalmente se você não está aí nadando em dinheiro, se seu partido político, seu grupo político não leva muita fé em você, e você mesmo não tem muito dinheiro para fazer nada. Então, está aí. Você já tinha pensado nisso? Crow funding? Eu não sei se pronuncia assim, se é Crow ou é Crow funding, não sei. Enfim, vamos ficar com financiamento coletivo para a gente se entender em português. O que acontece, na real, é o seguinte, certo? Você vai falar pelas redes sociais, pela mídia tradicional, mandar mensagem, etc., conversar, fazer reuniões, e dizer para as pessoas que votam em você, que te apoiam, que elas podem entrar na plataforma de financiamento coletivo, e entrando lá elas fazem um Pix, e o dinheiro vai para você, e você pode usar esse dinheiro para financiar a sua campanha. Você está financiando a sua campanha, e vai dizer para elas como vai gastar o dinheiro, vai botar lá as notas, o que você comprou, tal, não sei o quê. Fazer uma prestação de contas contábil, um negócio auditável, inclusive. E oferecer recompensas para os doadores, de acordo com a doação que fazem. Você pode, inclusive, fazer uma escala de recompensas de acordo com a doação. E aí você tem que ter uma meta de arrecadação realista, você tem que pensar sobre qual o valor que você precisa, e qual o valor que você acha que pode conseguir, e aí você faz uma média disso e pega esse valor, põe lá, e aí vai fazer uma campanha para conseguir o dinheiro. E acredite, se você tem boas ideias, vai funcionar. Você não acredita que as pessoas entram em financiamento coletivo para financiar campanhas? Ah, você vai acreditar, porque eu tenho história para contar. Mas espera aí, ao seguir essas dicas que eu estou dando aqui, e escolher as melhores plataformas, é possível arrecadar fundos de forma transparente e com resultados extraordinários, fortalecendo, inclusive, a conexão com os eleitores, e trabalhando juntos pela construção de cidades melhores. Porque você pode ser um candidato com financiamento coletivo dizendo que você vai ser independente, que você não vai mais ter que se aliar a fulano e a cicrano, que sempre mandou na cidade, e que se as pessoas querem uma mudança de verdade, elas precisam entender que elas têm que financiar isso, que elas têm que se envolver com dinheiro. E quando as pessoas se envolverem e começarem a ver que sua campanha está crescendo e que você está prestando contas direitinho, elas vão ficar ainda mais conectadas com o seu mandato e com tudo que você quiser e vão lhe defender, inclusive, com mais força, com mais afinco, com mais vontade. Compreendeu? Porque você sabe que a gente sempre valoriza mais as coisas nas quais nós botamos dinheiro, não é? Pois é. Entendeu? Isso, eu poderia encerrar o podcast por aqui, eu acho que eu já convenci você, mas eu tenho um plus. Eu pesquisei aqui, nas eleições de 2020, para ver quem foram os políticos que mais arrecadaram dinheiro e quais foram os políticos mais bem sucedidos nesse negócio de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro, mandar os eleitores, pedir aos eleitores um pix, sabe quem conseguiu dois milhões e trezentos mil reais com essa brincadeirinha de financiamento coletivo? A deputada Tabata Amaral. Ela arrecadou cerca de dois milhões e trezentos mil reais através de sua campanha de financiamento coletivo. Tabata Amaral se elegeu deputada federal em 2018 e concorreu à reeleição em 2020, sendo bem sucedida. Quer mais exemplos? Davi Miranda arrecadou cento e trinta e seis mil por meio do financiamento coletivo. Ele foi reeleito como deputado federal em 2020, pelo PSOL, no Rio de Janeiro. Kim Kataguiri, integrante do MBL, o Movimento Brasil Livre, Kim, utilizou o financiamento coletivo para a sua campanha à reeleição como deputado federal em São Paulo, arrecadando mais de cento e quinze mil reais. Felipe Rigoni arrecadou mais de duzentos e vinte e dois mil através de financiamento coletivo. Ele foi eleito deputado federal em 2018 e concorreu à reeleição em 2020, sendo novamente bem sucedido. Então, lembre-se que os valores arrecadados, eles podem variar de acordo com diversos fatores, como o alcance da campanha, o número de apoiadores e o cargo em disputa. É importante que você perceba que as eleições de dois mil e vinte e quatro são em cidades, e aqui eu estou dando exemplos, desculpem, aqui eu estou dando exemplos de candidatos que concorreram a cargos eletivos nas eleições gerais. As eleições, as próximas são eleições e as eleições